Nos aprofundando um pouco mais no tema de hoje, como é que surgiu esse interesse pela integração? Como vocês começaram a pensar no uso do Power BI para trazer essas informações adicionais? Foi assim, a gente começou a criar e logicamente fomos criando as tipologias de problema conforme a gente já trabalhava. Da maneira que a gente trabalhava, os categorias que a gente usava, eles estando em português até para todo mundo conseguir entender e criamos esses tipos de problema, começamos a usar em alguns projetos. Depois disso, a gente percebeu que os relatórios que a ferramenta trazia não buscavam esses problemas. Ficamos um tempo aí junto com vocês, com o Autodesk, falando, como eu consigo ver, não está aparecendo no gráfico, preciso ver, preciso ver. E aí, com isso, eu falo assim, ó, não, o BIM 360, ele lê os dados que são os nativos que estão lá, que criam os gráficos. O que a gente criou de customizado, ele não lê. Então, o único caminho que surgiu foi uma integração com o Power BI via Forge. Então, foi daí que surgiu que a gente conseguiu ter esse controle dos dados e conseguir ter controle de todos os projetos ao mesmo tempo. Porque não só um projeto individual, eu conseguia ver os problemas, eu precisava ter um ambiente que eu fosse ver todos os projetos, por exemplo, todas as obras, para saber qual que eu estou tendo mais desvio. Todos os projetistas, para eu conseguir até alinhar qual projetista está me atendendo melhor ou pior. Então, foi com essa necessidade de uma visão mais holística que a gente trouxe integração com o Power BI. Isso aconteceu super rápido, né, que eu estava vendo o nosso histórico também, foi algumas trocas de e-mail ali em dezembro do ano passado. Algumas reuniões que a gente trouxe o pessoal do Autodesk para falar do Forge, que a gente estava vendo quais eram ali as opções. Eu até, na época, eu fiquei estudando em paralelo com você, eu já aproveitei para fazer um conteúdo também que virou um webinar sobre as maneiras de integração. E acabou, né, vocês optaram, vocês usaram o Pod, né? Sim, sim. Você sabe um pouco das dificuldades, dos desafios que foi, assim, de partir para esse nível, né, um pouco mais alto de integração? Porque tem aquele direto do Revit que extraía o conteúdo direto, tinha um que você tinha que extrair manualmente, mas vocês foram ali já no hard, né, no modo hard para... É, o ponto de a gente puxar para o Forge foi porque não daria para ficar uma pessoa todo dia de manhã, ia lá, extraía os dados, salava uma pasta para o Power BI integrar. Então, a gente teve que buscar um programador, a gente contratou ele para fazer esse projeto, ele estudou um pouco da API Forge, mas os materiais que tinham disponíveis, até que veio do AU, ano passado, estavam bem completos, foi simples, o programador conseguiu, em duas semanas ele criou essa integração e aí de lá foi montar o relatório do Power BI que lia tudo, né? Ele manda, ele vem com os dados todos separados, mas sempre com os IDs consegue vincular um ao outro, um tipo de dado com o outro, então deu para construir bem os relatórios. Do zero até a primeira versão que estava funcionando ali, foi o quê? Foram uns dois, três meses? Ó, é, foi um mês batendo cabeça aqui com vocês, assim, que lia, em seguida a gente contratou o programador, uma pessoa para ajudar com o relatório e aí, em mais um mês, saiu a primeira versão, a primeira versão do relatório. E aí, a gente ainda foi revisando, aí demorou mais um mês, né? Nessa, nessa revisão constante de como a gente queria visualizar, porque como a gente não tinha acesso aos dados no começo, eu não sabia nem direito qual que seria a melhor maneira de visualizar. Então, tiveram alguns testes de layout que precisamos fazer e se adaptar e esse relatório, ele hoje está de um jeito, mas pode ser que daqui a duas semanas a gente mude. Isso vai longe, né? É, até com a flexibilidade do Power BI, né? Se tem as informações, consegue visualizar do jeito que você achar melhor, né? Sim, e o tempo todo a gente vai acrescentando informação que é mais importante, então, para também puxar esse uso. Então, junto com os gerentes de obra, surgiu uma necessidade que o gerente precisava saber a localização das obras no mapa para ele poder visualizar. Isso é uma das coisas que o Power BI já tem e para eu puxar aqui, os gerentes visualizem todo o relatório, desde o relatório de problemas até o mapa, então, eu vou trazer esse mapa para o mesmo relatório do Power BI, que aí o gerente já aproveita aqui e já olha a planilha de obras dele. Então, a gente vem conversando com o pessoal, trazendo os feedbacks, a gente tem uma equipe de projetos que auxilia durante a obra para resolver esse problema, então, teve muita conversa com eles, que é quem, de fato, usa esse relatório do Power BI, ó, eu preciso ver essa informação, essa informação tem no BIM 360, não tem no Power BI, para mim, é importante. Então, é tudo uma conversa com quem está usando para poder construir esse relatório e, de fato, trazer o uso dele. Legal. Bom. 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 Bom.